Bom dia, que Deus te abençoe nesta manhã poderosamente. Entramos nesse momento de oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nesse momento de clamor ao Senhor e também o momento em que nós vamos aprender mais de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se inscreva agora, deixe o seu like para o YouTube entregar para mais pessoas também esse nosso momento de oração. E esse devocional diário que assim nós temos aqui, ok? Eu quero meditar com você sobre o processo da maturidade. É muito importante você entender sobre isso. A Bíblia diz em Isaías 43, 10 assim, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum haverá. Nesse versículo, o Senhor, ele diz que ele nos estabeleceu como testemunhas, como igreja do Senhor, para saber crer e entender. Veja, há um processo de maturidade. Noé e sua família foram salvos do dilúvio para um recomeço. Havia oito pessoas naquela arca, porém, Noé não conseguiu dar continuidade ao propósito de Deus nas suas gerações. Quando ele se embriagou na vinha, o seu filho Cão viu sua nudez, ele se irou e amaldiçoou o seu neto, filho de Cão, Canaã. Ele podia se ter triblado um caminho maior de maturidade, mas não fez. Então, muitas vezes, a nossa inaturidade nos leva a regredir, não nos deixa progredir, não nos deixa avançar, não nos deixa conquistar. A minha oração, nesta manhã, é para que Deus te dê maturidade, é para que Deus te dê sabedoria, é para que Deus te dê graça, é para que Deus te livre do homem mau, para que Deus te dê força para vencer lutas, guerras, batalhas. Porque a maturidade é um processo, são tantas coisas erradas que, às vezes, fazemos no ímpeto pela falta de maturidade. Decisões erradas que, às vezes, tomamos e depois tem que sair consertando. Ei, o tempo de sair consertando o que fez de errado acabou. Você vai tomar decisões pautadas em Deus a partir de hoje. Olha que interessante, Deus tenta, mais uma vez, dar continuidade ao seu propósito por meio de Abraão. E a primeira coisa que ele diz a Abraão é, sai dessa terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. Olha que interessante, às vezes, Deus vai te dar sinais de coisas novas que você precisa viver. Às vezes, Deus vai te dar direções novas para você iniciar. Deus falou a Abraão, sai da tua terra, ou seja, tem uma atitude, tem um novo início, viva o novo ciclo, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão saiu andando sem saber para onde ia, porque Deus ainda ia mostrar para ele, ia mostrar ainda qual seria o caminho. Deus falou, sai, ele saiu. E só na trajetória que Deus começou a dar o caminho, Deus é assim. Às vezes, ele não vai te dar o caminho, ele só vai te dizer, você vai chegar lá. Porque se Deus falar as lutas que você vai passar, você pode desistir. Se Deus falar os problemas que você vai enfrentar, talvez você pode desistir. Então, aqui, Deus falou a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E esse lugar para onde Deus conduziu Abraão era Canaã. Por que Canaã? Porque Noé havia amaldiçoado aquela terra. E Deus queria levantar uma paternidade para aquele lugar. Abraão foi para uma terra de onde Deus disse que mandaria leite e mel. Olha que coisa interessante. Abraão não sabia para onde ele ia. Mas depois ele ficou sabendo que aquele lugar que Deus tinha para ele, seria um lugar onde mandaria leite e mel. Entenda, todo lugar que Deus tem para a sua vida, é um lugar de honra, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de harmonia. Pode não ser agora, mas no tempo certo você vai entender. Olha que interessante, que lindo. Abraão foi para uma terra de onde Deus disse que mandaria leite e mel. Todavia, ao chegar lá, havia seca na terra e fome. Por quê? Porque o leite e o mel que iria jorrar naquela terra, estavam dentro de Abraão. Oh glória! Ele iria sarar aquela terra e trazer os benefícios. Mas para isso precisava viver um processo de maturidade. A sua maturidade foi testada quando Deus lhe pediu o filho. Somente aqueles que estão dispostos a entregar o seu melhor para Deus, conseguem avançar no processo de maturidade. Olha que coisa linda. Somente quando eu estou disposto a entregar o meu melhor para Deus, é que eu vou avançar no processo de maturidade. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Não podemos produzir nada para Deus com o modelo do mundo. Precisamos amadurecer e parar de fazer coisas que meninos mimados ficam fazendo. Então, existe um tempo novo de Deus para a sua vida. Existe uma maturidade de Deus para a sua vida. Existe um processo. E você vai viver esse processo em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu entro em oração neste momento, clamando ao Senhor. Vem com o teu poder. Vem com a tua graça. Vem com a tua unção. Vem gerando maturidade no coração de cada um dos teus filhos. Receba agora aí essa maturidade, essa fé, essa graça, essa unção, esse poder. Receba agora essa unção que vem dos céus para a tua vida. Nada vai te parar. Você não vai ser imaturo, mas a maturidade de Deus te alcança. Assim como alcançou Abraão. Assim como alcançou pessoas que superaram as suas crises. O mesmo vai acontecer com você. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje aqui nós temos aqui no fundo a sonoplastia da Gute. A Gute é a nossa cachorrinha aqui de casa. Ela acordou cedo e está aqui doida para entrar no quarto. Que Deus te abençoe. E amanhã a gente volta com mais um Devocional para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Tá bom? Se você puder, pegue esse link e encaminha os grupos que você faz parte. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço e que Deus te abençoe.